Velho, você vê que tá na merda quando você tá em casa vestido assim, né? Comei em chinelo ainda, pra piorar. Mano, eu não aguento mais ficar doente, eu tô doente de novo. Vocês não sabem o que é isso? Eu fico doente todo mês, umas quatro vezes, velho. Eu não aguento mais. Eu acho que já mudou de papel, mano. Não é mais a gripe que me pega. Eu que pego a gripe, não é possível. No vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar um negócio muito louco pra vocês. Então, ó, chega aí. Deixa eu colocar vocês aqui num lugarzinho. Antes de mais nada, para tudo aí. Você não é inscrito no meu canal ainda, sério? Você não é inscrito no meu canal, você tá assistindo meu vídeo e você não é inscrito no meu canal. Sério, você não é inscrito no meu canal, vai dizer que você não gosta de mim, é isso? Você não é inscrito no meu canal, você... Tudo bem. Tudo bem, tá bom. Tudo bem. Eu... Eu... Eu lido com esse parque, tá? Ó, tem um bom vídeo aí, tá bom? Ah, que gostaram da minha atuação, né? Eu tô ligado, antes de ser youtuber eu não era ator, né? Mentira, eu não trabalhava mesmo. Mas enfim. Fala aí, aqui quem tá falando, né? Se bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Vai ser um vídeo que pra você que tem fobia, igual eu que sou um cuzão, vai se cagar. É isso aí. Muita gente me pediu pelo Twitter e pelo Snapchat e sei lá, mano, um monte de rede social que eu uso aí. Você sabe qual é a minha rede social? Vê na descrição e tá tudo pela... Vê, tá? Vê, pra gente conversar. Eu sou um cara que é carente, então eu não gosto de conversar com meus inscritos, sabe eu? Mas enfim, rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram pra cacete, que é um vídeo de eu mostrando coisas que eu tenho medo. Na verdade, não mostrando, mas assistindo coisas que eu tenho medo. Ah, e um detalhe, vocês são muito curiosos, né, mano? Tem muita gente perguntando por que agora eu tô usando o boné. Por causa disso aqui, ó. Meu cabelo tá uma bosta. Tá enorme o meu cabelo. Isso, é por um motivo, é porque eu tenho que cumprir um desafio aí que eu vou ter que platinar meu cabelo. Então eu tô tendo que deixar ele crescer pra conseguir platinar. Pra quem não sabe, platinar é deixar o cabelo prata, tá? Então meu cabelo vai ficar uma bosta, imagina um preto de cabelo prata. Vai ficar ridículo. Enfim, vamos lá logo assistir esse vídeo, vai. Deixa eu colocar meu funezinho de ouvido. Nossa, e preparar o coração, mano, porque isso aqui dá muita agonia de olhar, sério. Dá muita agonia de olhar. Vamos ver só o bichão. Nossa, mano, olha isso, véi. Sabe quando vocês... Eu não sei se vocês têm medo de altura, mano. Mas, velho, sabe quando você sente um negocinho no coração, véi? Agonia de ver isso, eu não consigo nem falar quando eu tô assistindo, véi. Tipo, dá agonia, dá um arrepio. Nossa senhora, véi. Mano, o cara faz isso como se fosse a maior tranquilidade do mundo. Se ele cair, ele vai pro saco. Não existe duas vidas, não, véi. Ele cair... Olha isso. Jesus Cristo, amado. Que bagulho grande do infer... Caralho, nossa. Nossa, que gelo que deu agora, véi. Nossa, mano, é muito esquisito isso, véi. É esquisito você assistir algo que você tem medo, mano. Olha isso. É tipo primeira pessoa. É muito... Dá muito arrepio. Nossa, velho. Imagina você pulando isso, tá ligado? Em primeira pessoa dá pra imaginar. Olha. 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 Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano do céu, véi. Jesus Cristo, mano. Dá dor de cabeça de assistir isso. Sério, sério. Esse vídeo arrepiou meus cabelos tudo. Tudo que é lugar no meu corpo vai arrepiar o cabelo agora, sério. Que horror. Pelo amor de Deus, véi. Que horror. Pra quem tem medo de altura, com certeza se cagou igual eu nesse vídeo. Porque o bagulho é muito... Dá muita aflição. É um negócio em primeira pessoa. Você vê um cara pulando. Um prédio muito grande. Tipo 40 andares. Como você não vai sentir medo disso? Dá uma aflição. Tipo, dá uma agonia no coração. Sabe quando você sente aquela pontada no coração? O braço sobe? Mas enfim, pessoal. Vai ser um vídeo meio curto esse aqui mesmo. Porque eu tô gripado. E não tô com muito pique pra ficar gravando vídeo longo, tá ligado? Então eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, se eu gostei. E caso você queira que eu traga mais coisas. Que eu tenho fobia e tenho medo aqui no canal. Vídeos mais longos. Deixa o seu gostei nesse vídeo que eu trago, fechado? Eu trago algo mais longo. Se vocês explodirem o gostei nesse vídeo. Se esse vídeo chegar a 40 mil gostei. Se eu trago algo longo aqui no canal. E aí eu vou me cagar, sério. Aí eu vou ter medo mesmo. Me foda-se. E aí é pra tomar no cu. Vão tomar no cu. E aí, se até o próximo vídeo me falou. Lembrando, comenta alguns no botão dos comentários. Se inscreva no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.